Bom, vou recomeçar minha criação de camarões, né? Por causa do incidente que eu vi na casa, caiu o teto, a poeira, sujou todo o aquário e vários camarões morreram. Mas ainda sobrou esses PRL, esse puro redline e uns puro blackline, né? Eu já tô ciclando um novo aquário, né? Porque aquele aquário ali já não tá muito bom, já tá meio velho e não tá dando muita cria naquele aquário, porque já tá meio ruim, né? Então os black vou passar pra cá, né? Já tá ciclando e esse aqui já tem bastante. Pode parecer que não tem muito, mas aqui no meio do mato tá cheio, tá cheio de camarão. Já tem umas três ovadas e vai começar a aumentar mais ainda. Então por isso eu tô ciclando um novo aquário, né? Esse aqui é 50 por 35, 30, né? Tem um tamanho legal. Aí quando terminar o ciclo e a ciclagem, eu vou passar, vou dividir. Vai ter o PRL desses dois aquários, né? Porque vai aumentar bastante, né? E por enquanto vai ser só esses quatro aquários, né? Porque a casa tá em reforma e não dá pra ter mais aquário. Aqui também tem alguns Taiwan, tá meio misturado aí, tem uns Golden, tem uns King Kong, tá aí no meio, né? Mas tem muito pouco, né? Porque o resto morreu tudo, porque sujaram a água. E é isso aí, vamos matar a saudade, né? Eu gosto muito desses camarãozinhos, são muito bonitinhos. Aqui, ó. Tem bastante aqui. Esse puro redline, ainda vai aumentar. Estão bem bonitos os que estão aqui. É isso aí. Vamos começar tudo de novo, né? Eu tava vendo os preços de uns camarões, tá super caro. Vai ser difícil, né? Mas vamos começar de novo. Então é só isso. Um vídeo curto. Até mais. Ali tá o King Kong preto. Tem mais uns dois por aí. Depois eu vou ter que separar, né? Só que agora não tem mais aquário. Então até mais. E aí O que é isso?